Oi minha, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui para gravar Criança vs Adolescente vs Adulto E se vocês quiserem ver esse vídeo, vão deixando seu like e se inscrever no canal Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo E se vocês quiserem ver esse vídeo, produção, solta a vinheta e bola Filhinha, vamos passear Vamos colocar sua bolsinha? Bora Vem, bó Que tal o parque, filha? Sim 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 Mãe, vou ficar com a minha amiga Fazer o que? É, passear, tomar no sorvete, lanchar e até graça Tá, sabe a hora que vai voltar? Não Eu tenho cinco horas Tá Mas venha logo, não demore, senão eu vou ficar preocupada Cinco, seis horas, eu quero você em casa, tá ouvindo? Certo Tchau 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 Vou dar um tempo e depois eu volto Não há dúvida, mas a gente se divertiu um pouco, né? O que é isso? Pronto filhinha Agora eu só vou colocar sua tiara Pra você ficar mais linda, tá certo? Tá linda de mamãe Oi minha filha Prontinho, já tomei banho Já tô limpinha Agora eu vou me ajeitar Pronto, já tô arrumada Já tô ajeitada Agora, vambora Pronto, já tô ajeitada Hum, como combina mais com a minha roupa Acho que é Hum, como combina mais com a minha roupa Hum, como combina mais com a minha roupa Hum, como combina mais com a minha roupa Então pronto Qual maquiagem eu uso? Deixa eu ver Deixa eu ver Essa, essa aqui Eu uso Ah, parece que é uma Pro adulto tanto que faz maquiagem Eu sou mais criança Vou passar essa aqui mesmo Mais médica Assim, marrom mais claro Fica melhor, eu acho Não vai combinar coisa rosa com ele Agora eu vou passar o pó Aqui, 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 aqui E aqui, e aqui Agora a base, né? Agora a base, né? Porque tem que estar com a pele bem limpinha Porque não posso estar mostrando as espinhas por aí, né? Agora o batom Acho que eu vou passar esse vermelho aqui Ou o vinho Não, acho que o vermelho é melhor É Deixa eu espalhar aqui embaixo É, esse vermelho é mesmo, é melhor Pronto, achei que ficou legal Agora eu vou passar as espinhas de mensagem Eu tô com o penteado certo Hoje eu vou ficar pronto E agora eu vou pintar as unhas Pra finalizar aqui, né? Esse aqui tá bom, esse esmalte Pronto, filhinho Agora a mamãe vai colocar a sua tiara Agora vamos pra festa, né, filhinha? Vai Anda pra lá, bebê Vou pegar o elizador Vamos, vamos lá, bebê Vô? demonstrations Vamos lá, bebê Quantas vezes aqui vocês ficam na música? O que é isso? oi, a grava está ótima, obrigada, sim, até bem, claro, sei que eu estou indo aí esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tchau tchau e até o próximo vídeo não se esqueçam de assistir eu já e eu nunca e nem o resto dos nossos filhos e não se esqueçam de compartilhar os vídeos no Facebook, no Instagram e no Facebook todos os que você tiver, lindo!